E eu tenho uma notícia aqui de última hora, acabou de chegar quentinha. Opa! Aí, o ex-prefeito e ex-deputado estadual Doutor Pinto oficializou agora apoio a Jove Oliveira, do PTB, candidata a prefeita. Então a mulher dele vai ser a vice. A atual vice-prefeita e esposa do Doutor Pinto deverá ser a vice de Jove. De Jove. Hein? Tem até a foto aqui. Já, já vou mostrar aqui, ó. Doutor Pinto aqui, já. Eu li uma matéria... Olha aí o Doutor Pinto com a Jove aqui, rapaz. Aí, rapaz. Radialista, vereadora. É, rapaz. Fala muito bem a Jove, viu? Vai ser a disputa entre Jove e o ex-prefeito Wimenez. É a briga, hein? Rapaz, vai ser uma briga boa, porque o Pinto foi pro lado de lá e pode ser o... Rapaz. É a balança aí dessa história, né? Mas tá aí, piripiri em movimento.